Ficaram noticiando aquilo. Cara, antes do vídeo sair, o que você pode contar para o torcedor? Como é que foi a sua preleção hoje? O que você falou antes do jogo de hoje como capitão? Cara, eu comecei que... Nós somos abençoados porque... Disputar um título de brasileiro na nossa casa, o Botafogo nunca foi campeão em casa. E... E o brasileiro, cara, tem um sabor especial para nós, sabe? O Marlon, que estava aqui desde o ano passado. Então, eu falei que nós somos abençoados, mas... Abençoados porque a gente trabalhou muito, a gente se dedicou muito. Então, a bênção chegou para nós e decidiu um campeonato brasileiro na nossa casa, com o apoio do nosso torcedor. E você falou também do vídeo antes da final. Cara, aquilo ali foi de coração mesmo, porque eu converso muito com os funcionários, eu tenho um carinho, um respeito muito grande por eles. E, cara, a história que eu escuto deles, assim... Cara, é um clube, assim... Eles passaram por muita dificuldade, momentos, assim, difíceis, e eles não desistiram, sabe? Eles não desistiram. Então, eu falei que o Botafogo, ele nunca desistiu. Eu até falei naquelas palavras que... Foi antes do Marlon, entendeu? Foi antes do Carly, que estava ali, que também pegou o clube num momento difícil também. E hoje, cara, o clube ser campeão da Libertadores, campeonato brasileiro, assim... É algo histórico. Depois de um 2023 difícil, um final difícil. Mas, assim, o que eu vou falar aqui, talvez naquele momento, alguns torcedores... Pô, não faz sentido. Mas eu creio muito que aquele momento nos preparou para chegar até aqui, sabe? Preparou o clube, preparou os jogadores que ficaram, os jogadores que chegaram também. Eu, como um dos líderes do grupo, tentei tirar o máximo dessa responsabilidade dos jogadores que estavam chegando, para não atrapalhar o desempenho deles, né? E, assim, deu tudo certo. Esse clube merece, os funcionários merecem. Eu quero agradecer cada um deles, porque, para quem assiste o jogo, às vezes, eles não aparecem tanto, sabe? Mas eu brigo muito por eles, para poder dar o melhor para eles, para eles poderem dar o melhor deles também. E, assim, foi um trabalho muito bom, muito sacrifício, mas deu tudo certo. Cara, assim, tudo o que vocês estão escrevendo e tendo oportunidade de escrever, se você pegar lá desde criança, que vocês passaram, independente de onde vem, quem veio, da maneira que chegou esse ano, ano passado, a oportunidade que o futebol acaba dando a partir de nossas escolhas, porque, às vezes, o jogador deixa de fazer, porque a desculpa é o treinador, é alguma coisa. Então, isso que vocês estão vivendo, vocês conseguem ter dimensão que isso também vai poder influenciar, de certa forma, muitas pessoas, muitos jovens, muitas crianças, porque referências, eles vêm no momento que se vence, né, Marco? Com certeza, Alex. É, e assim, cara, até difícil para o torcedor, cara, era difícil imaginar que o Botafogo seria campeão da Libertadores, o brasileiro, era muito difícil, claro, pô, um elenco muito qualificado, a gente sabe disso, mas, cara, tem um trabalho que precisa... Senta, porque você vai viajar, se tem jogo. Um trabalho, assim, cara, que o Arthur chegou desde o primeiro jogo, cara, ele botou o time com quatro atacantes, e naquele momento até estranhei, assim, porque a gente foi jogar na LDU, no Equador. Na altitude. Então, assim, cara, eu conversei com ele depois, a gente conversa muitas coisas da vida, do futebol, e eu penso o futebol da maneira que ele pensa também, e aí ele teve convicção, cara, e a gente perdeu para o LDU, perdemos para o Cruzeiro, e mesmo assim ele continuou com os quatro atacantes, cara, então, assim, há convicção no trabalho, a gente comprou a ideia dele, você sabe que não é fácil, não é fácil, e eu falo muito e tenho que exaltar o nosso grupo porque em nenhum momento teve vaidade, você vê jogadores que não jogaram tanto, jogadores que jogaram em grandes ligas da Europa, em grandes campeonatos da Europa, e mesmo assim, cara, vibrava, treinava pra caramba, e quando entrava também dava conta do recado, então, assim, cara, esse clube mereceu muito, esses jogadores mereceram muito, cara, nós jogadores, o Arthur Jorge, conduziu da melhor forma, e, assim, cara, eu estou muito feliz de fazer parte desse momento. Marlon, a gente vai sacar a nossa participação aqui, cara, vou dizer o seguinte, eu acho que do time do Botafogo, a gente já esperava que pudesse vencer a Libertadores, que pudesse vencer o Campeonato Brasileiro, o que mais se fala do time é que vocês jogam o melhor futebol da América do Sul, nem sempre o melhor futebol é premiado com as conquistas, esse ano ele foi, então, assim, o time vencer era algo que a gente já comentava e já esperava, o que o torcedor fez esse ano, com a maior invasão que a Libertadores já viu, era algo que eu acho que a gente não esperava, o torcedor esse ano acreditando o tempo inteiro, eu queria que você usasse aqui esse momento final do Troca de Passes aqui ao vivo do Newton Santos, para se dirigir ao torcedor e passasse uma mensagem para eles, vocês estão embarcando agora para o Mundial são seus filhos? Estou, estou. Tudo bem, cara? Sim. Parabéns pelo título, como é que você chama? Richard. Richard, seu pai é Campeão Brasileiro e da América, jogou bem seu pai, você acha? Aham. E seu pai, como é que você se chama? Isabella. Você acha que seu pai jogou bem esse ano ou mais ou menos? Ah, jogou bem. Jogou bem, né? Deu para o gasto esse ano, Deu para o gasto, né? Está certo, está certo. Parabéns para vocês, viu? O que você quer falar para o torcedor do Botafogo, cara, assim, vocês estão embarcando agora para o Mundial de Clubes. Qual o sentimento que vocês estão levando na bagagem e o que você quer falar para esse torcedor campeão da América e Brasileira para a gente fechar aqui o Troca de Passos ao vivo do Nilton? Cara, a primeira palavra é gratidão, né? Agradecer cada um. Como eu falei, cara, era difícil, né? Um ano anterior, muito difícil. Mesmo assim, um torcedor acreditou, como você falou, uma invasão lá na Argentina. Eu, quando saí para o aquecimento ali, eu fiquei impressionado. Fizeram até o mosaico lá também. Enfim, cara, tinha muita gente, muita gente mesmo. A minha esposa mandava os vídeos pelo WhatsApp, falou, pô, tem muitos torcedores e tal. E eu não tinha essa dimensão, sabe? E assim, cara, agradecer a eles porque eles compraram a ideia, nos apoiaram, fizeram várias festas aqui no Nilton Santos, jogos fora de casa também compareceram. Então, assim, cara, a palavra é gratidão. Agradecer, comemora, porque eles merecem também. O brasileiro, o Libertadores, um título inédito, o clube nunca conquistou. E poder conquistar um brasileiro na nossa casa, acho que Deus tinha reservado esse momento para nós, para os jogadores, os torcedores, para esse clube. E é isso, cara, é continuar, né? O clube não pode parar, tem muita coisa para melhorar, né? E é isso, cara, agora a gente precisa comemorar, mas como o Arthur falou, entrar dentro do avião já virá a chave. Temos o Mundial, sabemos a dificuldade que é, mas o Botafogo nunca desistiu, o Botafogo vai lá para competir, nós jogadores vamos lá com muita alegria, eu sempre falo isso antes dos jogos, que a gente precisa ter alegria, né? Desfrutar do momento, porque esse momento aqui é para poucos. Então, assim, a gente vai desfrutar muito desse momento que é histórico para o clube. Parabéns, cara, e parabéns pela bola que você jogou esse ano. Obrigado, viu? Parabéns, cara, valeu, valeu. Tchau, hein? Tchau, hein? Tchau, tchau. Glória eterna! Glória eterna, põe de novo esse óculos para a gente fechar aqui, ó. Glória eterna, Glória eterna. Maravilha. Alex, vamos fechar a nossa participação, cara, você que é o titular do programa, o que você gostaria de falar para encerrar a nossa participação aqui do que você viu hoje da conquista do Botafogo para a gente devolver para o Diniz, para o Mansur e para a Jéssica? Cara, eu acho assim, até a própria fala do Arthur, que tem jogador que ele gosta mais de jogar nele, falando ele para com ele mesmo do que de ganhar. Isso ele mostra que é um ensinamento. E falo de novo, a gente também tem que olhar desses elencos que vencem e da maneira que eles são comandados para a gente tirar proveito para todo mundo, né? E a maneira que o Arthur chegou com a convicção, com toda dificuldade de saber o que é o Brasil, sequência de jogos, ele reclamou de algo, não? Ele mostrou que é possível você competir em todas as competições, mesmo não sendo fácil, mesmo que você não vença no final, mas acabou vencendo. Até porque ele falou que ele gosta disso. Então, a partir do momento que um líder fala que ele gosta de trabalhar, que ele gosta de jogar, é algo que realmente mostra e prova que os guerreiros compraram essa ideia. E aí, eles estavam atrás de descobrir se seria possível ou não e eles fizeram por onde ser possível. Então, acho que é essa mensagem que sempre pode ficar, que às vezes a gente aprende com algo ou não, se a gente quer ou não, né, Rizek? E ao mesmo tempo, é dar os parabéns para eles, para o torcedor que realmente está lavando a alma, é tempo de Botafogo, isso tem um valor, essa paz, cara, né, daquelas piadas que já ouviu de tudo. Então, realmente, é isso que personifica a questão do atleta, dos profissionais que trabalham, dos roupeiros que estão aqui, que vivem há muito tempo, enfim, de toda a staff que se tem. Então, de crianças aos mais velhos, é gigantesca a história, é muito legal e emocionante ver, cara, e saber que é uma loucura que eles estão vivendo. Eu perguntei por coisas que não tem livro científico que mostra como que eu lido com esse tipo de situação. a não ser com competência e guerreiros, os caras estão ali dispostos a fazer tudo que eles estão fazendo. E ora, eles têm uma boa viagem agora para descansar, estudar, para poder seguir curtindo esse momento, que nunca é fácil. Quantos atletas de 30 ou mais anos que tem aqui, mais de 30 anos, e ainda não tinham vivido algo desse nível. Então, fico feliz por eles. de novo mais um clube que chegou pelo jeito para ficar, para melhorar nosso futebol, melhorar a casa, ter salário em dia, ter estrutura, ter possibilidade de formar realmente pessoas através de influências de grandes pessoas e de vitórias como a gente viu aqui hoje. Obrigado, Alex. Foi um prazer estar contigo aqui hoje. Quero devolver para você, Diniz, eu sei que o programa tem a vocação de debater os aspectos táticos, técnicos, a campanha do Botafogo. Imagino que vocês vão se debruçar muito sobre a rodada. Queria só dar um depoimento do ambiente que eu vi. O Barbosa vai vir também? Se o Barbosa vier, a gente estica mais um pouquinho a nossa participação. Enquanto a gente tenta ajeitar o Barbosa chegando aqui, cara, eu vi isso aqui como uma continuação de Buenos Aires, porque a minha impressão, claro que eu não falo em nome de torcida nenhuma, mas a minha impressão é que o torcedor foi libertado naquela tomada monumental de Buenos Aires. Ali saiu um peso de décadas do que vinha acontecendo com o clube, do processo de diminuição mesmo que vinham tentando infligir ao clube pelos anos de seca, pelos anos de pouquíssima estrutura. E ali no sábado o torcedor foi libertado do outro momento que ele vive. E eu vi hoje um torcedor aqui muito leve, um torcedor e um time muito leve, muito conscientes que eram melhores e que esse título não sairia do Botafogo. em nenhum momento a gente notou aqui dúvida no time e na torcida que o time seria campeão. Uma confiança muito grande tomando conta do Botafogo nesse ano, assistindo. No time e na torcida. No time e na torcida. no time e na torcida. No time e na torcida.